Alô meu povo, alô Brasil, cuida pra cuidar pipoca dos cartões com mais um vídeo, lá vem bomba, eita Crente de cá abre o bico pessoal, do Itaú, é, viu, e mais uma bomba, vocês lembram que eu tenho esse cartão aqui do menino Era 105 mil do limite, flexível, que muita gente tá quebrada, uma desses, o Itaú que tá fazendo isso, né Eu falei, eu vi uns três vídeos, né, pois é, assim que ele trocou, assim que ele baixou o limite, né Eu paguei uma fatura de 15, paguei uma de 50, paguei uma de 15, e paguei, vou pagar uma de 13,50 ainda Isso porque eu troquei uns pontos lá pela fatura, né, quando eu fui olhar o limite hoje, sabe quanto tá lá? De 30, de 44, tem o que, sai por lá, 2 mil reais, ele reduziu de 30, que é o limite total dele, que é isso aqui, é o que eu troquei Pra eu ver o limite, ele caiu pra 2 mil reais, pessoal do Itaú, vocês tão de brincadeira com seus clientes, né, Itaú Vocês tão lutando mesmo pra pessoa não pagar, pra querer viver de juros Eu dou um conselho a vocês, banco que reduz limite, e se você não puder pagar, não pague não Não pague não, eu tô pagando essa bomba, porque graças a Deus eu tenho conselho de pagar Mas mesmo assim, vocês que estiverem nessa situação, não pague não Não pague não, porque banco covarde, banco fraco é o Itaú, viu Se chegar no meu, essa situação, eu não sei como fazer não Né, porque imagina só, você pagar uma fatura dessa aqui, olha Que daí eu paguei, 64 mil, tem uma fatura pra pagar ainda Agora no dia 1 de 15 e vem, só botar até aqui pra vocês verem Ó, veja aí o valor, ó Valor parcial da fatura, 13.709,89 centavos, pagado dia 1 de dezembro, aqui ó Vou pagar essa fatura, isso cara, só tem 2 mil do limite agora, 2, baixou de 30 pra 2 Eu peguei tanto ar com o Itaú, que eu esqueci a senha do aplicativo depois, tô sem acesso O Itaú agora, a conta, esqueci a senha lá, 3 dias, tá bloqueado o acesso Tive que fazer uma senha provisória, e só desbloqueou na agência Aí eu não tenho um print pra mostrar aqui do limite negativo lá, 2 mil real Pessoal, o Itaú, uma palhaçada que tá fazendo com suas pessoas Com seus clientes Você que tá usando o Itaú aí, com intenção de decreto, esqueça Esqueça o Itaú Esqueça o Itaú A não ser que você tenha um gerente muito bom E tenha como eu comprovar a renda lá, ou ter investimento Que bom que quer dinheiro Fora disso, corra Você pode ver, se você botar lá 10 mil, 5 mil, aí vai logo Faça o investimento com seguro de garantia Assim é bom demais Come o seu dinheiro lá, prender seu dinheiro E você ficar usando seu próprio dinheiro e ir pagando juros É não, meu amigo Bira Aí não dá, pessoal Isso aqui é barril drobado, né Os pessoal aí não sabem mais o que fazer Uma lástima, Boca Itaú Eu começo a pagar minha fatura no dia 20 Eu já tô ficando de olho em pé Eu já tô com medo até de pagar a fatura do valor total lá Porque é o seguinte A gente que trabalha com cartão É difícil você pagar a fatura de 30, 20 mil E não ver mais a cor do limite Então, pessoal Tá difícil Olha, o Credicard aqui Vai encerrar também as suas atividades Meu amigo João mandou pra mim também Aqui, ó Sua conta Credicard será encerrada Olha, para nós foi muito importante Né, transparente E manter um bom relacionamento com você Isso viemos aqui Para comunicar Que a partir do dia 15 de dezembro A conta digital Credicard Onde será encerrada A parceria, ó Não vai ser só Credicard não Logo logo o It também Logo logo o It vai sumir do mapa O Trig já Também logo logo vai Embora o Trig Então, pessoal Perdeu o sentido De dizer Vamos sentar o dedo Pessoal Mesmo que tenha cartão Não vale a pena Vai sentar o dedo E outra Não vale a pena Mais você ter um nome bom Na praça mais Os bancos não dão valor Banco só dá valor A galoteiro Banco que quer agora Empurrar seguro na gente Empurrar produto Empurrar empréstimo Com taxa de 7% 8% Para sufocar Mais ainda Os brasileiros Se está 80% Do pessoal Na De imprensa Nessa pegada Vai terminar Logo logo 100% Todo mundo devendo Porque não tem condição Negócio desse Né Aí o Fiat Troca aqui Desse cartão Para esse Para esse aqui Eu queria ficar Com esse cartão Com 30 mil Do limite Já que ele reduziu Para 2 Eu vou cortar Os dois Não vou cortar Porque quando eu corto Aqui Cai e taca Aqui O cachorrinho come Mas eu não quero Nem ver O mais O cartão Do Itaú Aqui Eu troquei Esse aqui Que era o Flexive Troquei Para esse daqui O 100 anuidade Com limite De 30 mil Caiu para 2 Posso entender melhor E aí pessoal O que vocês acham? Vocês que tem cartão Flexível aí Cuidado pessoal Cuidado O meu mesmo aqui Eu não sei o que vai acontecer No dia 20 de antes É Cartão já erra Cartão de crédito Hoje no Brasil Já erra Banco não dá valor A quem paga Banco não quer saber Se eu tenho um perfil bom Se eu tenho um CPF aí Que Não Acabou isso aí Banco gosta De caloteiro Aqueles caras aqui Compra e não paga É É Banco gosta desse tipo De jeito aí Atenção Itaú Tem vergonha na cara não E fazer isso com Com as pessoas Não é só Itaú não Bladesco também Santander E outros bancos aí Olha Eu vou Parar a minha Incentividade no Youtube Vou parar Porque eu não aguento mais De estar fazendo um vídeo De desmotivar as pessoas É Porque o que chega Todo dia aqui É print de desmotivação Não é bom Fazendo um vídeo Vídeo de cartão Reduzido Pessoal sufocado Pessoal devendo Então não me agrada Nem a eu Nem a ninguém Então Possa ser que agora A partir de janeiro Eu não vou mais Continuar com o vídeo Aqui no Youtube não Eu Então Eu Estou avisando Avisando Mas relaxa Tá aqui falando Aqui de cartão Que tá cancelando Cartão Tá se acabando Os cartão De verdade Pessoal Tudo se dividendo Divido também Os bancos Os bancos Aconselho também Você que tem Que tá aí sufocado Devendo a cartão Com aquela bola de neve Se inventando Pagando Pegando empréstimo Pra pagar cartão Pegando cartão Pra pagar com o outro Saia disso Saia disso Porque é o seguinte Quanto mais você faz isso Que você se divida Mais ainda Eu tenho um trigo Com 15 mil Não tenho centavo Pra pagar a fatura Se parcelar Para onde eu vou ter Pra pagar Se tiver Eu faço o parcelamento Mas se eu pegar Se eu levar aqui 7 mil Desses cartões Que eu não tô devendo dele Aí eu vou pegar 7 daqui Pra pagar esse Vou perder as taxas O dinheiro da taxa Aqui não é passa Quem não é que usa cartão Passa em maconeta Não sei até certo Passa ou não passa Passa em maconeta Passa em AKP Passa em Os outros canais Não fala isso não Eu falo Eu falo Porque eu falo A linguagem do povo A linguagem que o povo gosta E não a quem doer Tem que entrar no vídeo O apóter lá também Mas 70% 80% dos brasileiros Usa maconeta Para tirar o limite Para fazer capital de giro Eu tô mentindo Tá falando a verdade Agora eu uso o meu Para comprar Mercadoria Para vender Mas tá Tudo travado Eu nunca vi uma economia Tão ruim Que nem tá Hoje no Brasil Não é só pra eu não Meu amigo Eu tenho um escrito aqui Meu amigo aí Alô Ibirajara Ele diz que o movimento Dele caiu 90% É brincadeira O negócio desse pessoal Eu vou mostrar Agora que você vê Deixa eu ver se tá aqui É isso Pipoco Eu acho que eu peço Um agora Eu acho que é isso Acho que é isso Olha O meu comércio Pipoco Caiu 90% Eu vendo roupa Nas feiras Barracas Caiu 90% No ano passado Na época dessa Estava estudo de venda Eu não tô vendendo 10% Do que eu tava vendendo No ano passado Praticamente Eu tô trabalhando agora Só a gasolina E mal a despesa De casa Caiu 100% As vendas Não sei o teu Mas o meu Caiu 100% Eu tô cheio de novidade Não tá vendendo Tá vendendo nada O meu comércio Pipoco Caiu 90% Eu vendo roupa Nas feiras Barracas Pessoal Agora imagina só você Vai lá Eu não sei o seu caso Mas vai lá Ele pega lá 10 mil Compre de roupa Ou 5 Vai revender Aí você vai Batalhar Sacora de madrugada Pra ganhar o pão De cada dia Pessoal Relo o dia todo E não só quem Desse Porque nem tá Por aqui Em todo o Brasil Temperatura altíssima Até o teu caderno Tá meio ruim Compra no cartão Compra a mercadoria Não sei se é o caso De não é Eu acho Só com novidade Não vende a mercadoria Como é que vai pagar A fatura E se o banco Reduzir o limite Pior ainda Então Eu tô 100 anos Pra gravar vídeo Por essas Por essas pessoas aí Que usa cartão Pra trabalhar E os bancos Não dão valor Banco dá valor A caloteiro Caramba que não paga Entendeu? É Agora Gente que são Trabalhador Banco não dá valor Porque o meu Mimita aí Como exemplo Eu que usava Esse cartão aqui Mais de 100 mil Do limite Ele baixar Pra dormir Isso é uma vergonha Mesmo Pagando em dia Viu Pode ser Que se eu não Tivesse pago Tivesse lá A dívida rolando E o nome No Serasa É Mas fui honesto E vou continuar Sendo Não sei se eu Vou conseguir pagar Porque a tacada que vem para o meio é grande 14 mil E o outro meio ainda vem 8 mil 43 mil e 900 44 mil ainda É brincadeira Então é o seguinte Cartão deixou Eu Você Aquele Acabou-se E muita gente está passando por o mesmo problema Sem ter condições Nenhuma de pagar A economia está travada Ninguém ganha dinheiro E fazer o que? É só meu filho Infelizmente Perde sentido Eu tenho que fazer vídeo Eu gosto de trabalhar no Youtube Gosto de falar de cartão Gosto de cartão Mas infelizmente Eu acho que a partir de janeiro Eu vou mudar sempre nas canelas também Aqui no Youtube Estou com vontade de parar Porque eu não vou estar todo dia fazendo vídeo De cartão que está cancelando De pessoa que está negativada De coisa ruim Eu só gosto de coisa boa Deve mexer nossas mentes De coisa boa Coisa ruim Que vai para lá Porque isso aqui é coisa ruim Esse foi o último vídeo Que eu me trazei Com redução do limite aqui em casa Se reduzir Eu não vou usar mais Porque eu já estou acostumado com isso aí É trabalhar Para ir para frente E vou deixar uma dica aqui para vocês Deixar uma dica que eu aprendi Quando eu estava em situação difícil Se você tiver endividado E se você ver que não pode pagar Não fique usando outro cartão Para pagar aquele Não pague Não pague Mais Pronto Eu devo aqui 15 mil Se eu não tiver endividado para pagar E não tiver endividado Se eu ver O que eu posso passar Não pague Deixe ele lá Vai trabalhar Pegar A juntar sua reservinha Para depois negociar Porque se a gente Continuar usando Maquineta Para pagar um Para pagar outro Para pagar um Para pagar outro A bola ainda vai aumentando Divida as taxas Que você usa em maquineta Em aplicativo E já era Então Faz sentido Melhor assim Melhor você Em vez de você estar pagando Um com o outro Você está dando dinheiro As taxas do banco Correndo o risco De o banco travar Seu cartão também Usando uma maquininha só Todo meio E você Em vez de eu pegar Meus mil reais Parcelar Ficar dando aquela reservinha Todo meio E guardando Para depois de um tempo Você fazer acordo Com o banco E pagar o que deve Eu vou até encerrar Que Deus abençoe vocês Obrigado Eu não sei Quando eu fazer vídeo Eu estou um pouco ruim A garganta está ruim mesmo Tosse E essa temperatura Está muito difícil Aqui em todo o Brasil Está quente Leva sol Bebe gelada E complica O Credical O Credical Também vai abrir o bico E eu acho que Mais conta Vai abrir o bico Também Obrigado Brasil Dia Z Para não ter mais assunto Mas vou deixar Para o outro No vídeo Abraço Tchau 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 Tchau